Música Chegou a hora da previsão do tempo com a Luciana Pioto, muito boa noite Lu. Boa noite Alessandra. Lu, com esse calorão todo teve granizo hoje em Curitiba? É verdade Alessandra, a gente tinha previsão de pancadas de chuvas isoladas e em uma dessas pancadas aconteceu o granizo, que aliás a gente não via há muito tempo aqui no Paraná, mas isso justamente por conta desse calorão, por conta da umidade também. A gente tem umas imagens que uma moradora do bairro Barreirinha fez lá na casa dela, ela se surpreendeu com o granizo caindo ali, mas de acordo com ela foram só 5 minutos de granizo, logo depois em seguida o sol já apareceu, já voltou a brilhar forte por lá e essas imagens realmente a gente estava sentindo faltas delas e a gente já deve ter mais registros ao longo dos próximos dias. Agora com a primavera chegando é muito comum com as altas temperaturas e com a umidade retornando ao estado também a gente ter esse tipo de ocorrência. Agora amanhã deve ser mais um dia de altas temperaturas aqui em Curitiba e em todo o estado, a gente deve ter máxima aqui na capital de 29 graus, com um pouco de nevoeiro no início do dia, que pode até causar aquele chuvisco parecido com o que foi hoje. Lá na região do litoral o dia fica um pouco mais nublado também no período da manhã, mas à tarde deve ter aberturas de sol, a máxima chega a 27 graus. Entre o centro-sul e os campos gerais também a possibilidade de nevoeiro, com máxima de 30 graus em Ponta Grossa. Lá no oeste dia ensolarado com máxima de 34 graus. Na faixa norte segue o calorão, o tempo seco, máxima de 36 graus em Maringá e de 35 graus em Londrina. Pelo interior do estado também a previsão é de mais um dia ensolarado, poucas nuvens e o dia já começa com as temperaturas acima de 15 graus. Na maior parte das cidades a máxima chega a 36 graus em Luanda, em Cornélio Procópio também, 31 de máxima em Faxinal, 35 em Guaíra e lá em Pato Branco máxima de 32 graus. Aqui na capital, quem for sair de casa logo cedo é bom sair com casaquinho, porque a mínima fica na casa dos 12 graus, mas durante o dia esquenta chega a 29, quinta-feira e sexta com máxima de 30 graus. No sábado há possibilidade de pancadas de chuva com máxima de 29 graus e no domingo sol entre nuvens com máxima de 25 graus aqui em Curitiba. Alessandra. Chuva vem de mim, né? Obrigada, Lu. Obrigada.